E o Fluminense empatou contra o Argentino Juniors em jogo válido pelas oitavas da Libertadores da América em um jogo que teve expulsão do Marcelo, jogador com perna quebrada e terminou sem goleiro. O Fernando Diniz terminou maluco o jogo. Absolutamente vai estragar o jogo. Não tem como aceitar a expulsão do Marcelo. Esse é o meu parecido. Você vai ver isso e muito mais do que aconteceu na partida, o que os jogadores falaram no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e vamos lá. Pô, e você sabia que dá pra você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manjar muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá no 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xbet, beleza? Fluminense foi enfrentar o Argentino Juniors lá na Argentina. E simplesmente no primeiro tempo, o Marcelo acabou ali sem querer num drible, pisando no jogador adversário, causando uma lesão gravíssima. Imagens que não dão nem pra mostrar pra vocês completa aqui, senão o YouTube derruba esse vídeo aqui do ar. Também lembrando a vocês, rapaziada, que depois no segundo tempo, o goleiro do Argentino Juniors foi expulso e não tinha mais substituições. Um jogador de linha precisou ir ao gol. A partida terminou empatada com os Fluminense, tendo aquele gostinho de que podia ter saído com a vitória. Depois do jogo, os jogadores falaram um pouquinho sobre tudo que ocorreu na partida. Estamos, nós jogamos quando tivemos também a oportunidade de jogar. Nós demonstramos realmente que nós estamos, pouco a pouco, mostrando que podemos sim conquistar a Tão Sonhada Libertadores. É o primeiro tempo, né, de dois jogos. E agora a gente vai decidir em casa, entendendo que é um jogo diferente, entendendo que é uma equipe argentina, entenderam que é um time que é treinado por um treinador já há três anos, que sabem o que fazem, tanto dentro de casa como fora de casa. Então vamos continuar trabalhando com muita humildade, muito respeito, mas sem deixar de sonhar. Obrigado, Felipe. O Ganso foi de poucas palavras e falou que o Felipe Melo fala demais. A gente conseguiu um bom resultado aqui fora de casa. Bom, o tamanho desse resultado para o jogo de volta, né. Um jogo que aconteceu de tudo, né. Teve momentos tristes, um goleiro sai expulso, entra um jogador e vocês desesperados para chutar para o gol, né. É, o time depois que entrou o goleiro, mas a gente, assim, apesar de querer chutar para o gol, a gente até encontrou as melhores oportunidades dentro da partida, né. Acho que a gente caprichar melhor no próximo jogo lá no Maracanã para a gente poder vencer e conseguir a nossa classificação. Você fala rapidinho, bem mais rápido que o Felipe Melo. Não, o Felipe gosta de falar, amor. Gosta muito. Obrigado, Gus. BBC, João. O Samuel Xavier, autor do golaço de empate do Fluminense, também falou ali. Mas é complicado porque sempre quando você chuta ali, tem muita gente na frente dele, né. Mas acertei, fui muito feliz, né. Acertar um chute de primeira ali. Feliz pelo gol, feliz, né, por esse empate. Jogo muito difícil, né. Muito pegado aqui. Bom, a gente levar esse empate com o Maracanã para a gente fazer um bom jogo e conseguir a classificação. No primeiro tempo, vocês ficaram muito mais presos nas suas posições, né. Depois do gol, vocês começaram a se soltar um pouco mais. Você acha que faltou um pouquinho mais de audácia nesse primeiro tempo e depois na sequência do jogo? Sim, desde o início, né. Eu acho que faltou um pouco dessa ousadia. A gente já começou a começar a criar, a fazer o nosso jogo desde o início da partida. A gente esperou um pouco para querer estudar, né, a equipe deles. Jogaram com dois centroavante, com muita ligação direta, com bola aérea, né. E eu acho que a gente ficou um pouco acanhado ali, né. E aí sofremos o gol. E aí sim que a gente começou a sair, começamos a fazer o nosso verdadeiro jogo. Né, demoramos um pouco para fazer. A gente não pode arriscar dessa maneira, né. Porque é um jogo muito difícil aqui. A gente levar um resultado ruim daqui para o Brasil seria um pouco mais complicado, né. Mas conseguimos acordar a tempo aí. Conseguimos o empate, né. Conseguimos a virada. Mas eu acho que deu impedimento ali. Mas é importante esse empate para a gente levar para o Brasil. E na hora do gol, ninguém gritou para você chutar, né. Ninguém falou chuta, chuta. Não, ninguém. Não, ninguém falou não. Já tenho esse... Estou aprendendo com o cano, né. Tive a oportunidade de chutar no gol. E ainda muito mais que um jogador de linha, né. Jogador de linha, né. No gol. Ficou um pouco mais difícil para ele. Mas fui feliz no chute. E na coletiva de imprensa, o Fernando Diniz detonou a arbitragem mais uma vez. O Marcelo, para mim, foi bem pior até do que foi a expulsão lá que alegaram do Dodô do Santos, como a própria Samuel na final do Carioca. Mas do Marcelo, vou usar uma metáfora que simplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que alguém está trafegando numa avenida, no farol verde, e alguém, de repente, passa no meio do carro. E a culpa é do motorista. O cara fez. O Marcelo estava driblando, não tinha outro lugar para ele botar o pé. Infelizmente, aconteceu. Todo mundo foi consternado pela lesão do jogador. Mas é absolutamente absurdo para mim a expulsão do Marcelo. Muito pior do que a do Samuel, quando foi expulso, e quando questionaram a expulsão do Dodô, que eu também achei contra. O que o Marcelo ia fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso. Outra coisa em relação à arbitragem. Ali, parou cinco minutos. Depois, quando teve a expulsão do VAR, a expulsão do goleiro, parou mais o VAR aqui do Marcelo, mais uns três, quatro minutos. Eu disse que deu oito minutos de acréscimo. Aí tem jogo, os caras dão doze. Essa é uma falta de critério absoluta. Não dá para entender como é que o cara dá oito minutos de acréscimo num jogo desse. Em relação ao Marcelo e todo mundo do Fluminense, todo mundo está triste pelo que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Até pela reação do Marcelo. Não teve intenção, não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como é que vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Absolutamente vai estragar o jogo. Não tem nada, não tem como aceitar a expulsão do Marcelo. Esse é o meu parecido. O Samuel também teve que falar ali na coletiva se ele achava que se o goleiro tivesse na partida e não fosse um jogador de linha, se ele tinha conseguido fazer aquele gol se o goleiro normal não alcançava. Não sei, mas sei que eu peguei muito bem na bola, né? Uma bola de primeira. Acredito também que se fosse um goleiro, não sei se ele conseguiria chegar na bola, né? Até porque o jogador de linha conseguiu tocar nela, mas também se você for ver ele é muito mais rápido que o goleiro, né? Mas é importante que foi gol, independente se era goleiro ou não, é importante que a gente consiga empatar o jogo. E na coletiva, o Fernando Diniz foi questionado sobre o Fluminense ter chutado tão pouco ao gol, visto que os caras estavam sem goleiro. Tô, assim, tem um pouco de mérito também na marcação, a gente até colocou imediatamente o Leo Fernandes, que é um jogador que chuta muito bem. Uma das intenções já era aproveitar a falta, porque não existe um batedor de falta, e a boa batida que ele tem. Mas eles procuraram não baixar muito o bloco, tentaram ter uma marcação de linha média, e a gente poderia ter acelerado um pouco mais, e ter mais jogadores na última linha pra poder ter mais condições de ter bola pra chute. E em relação ao começo do jogo, o jogo foi um jogo muito estudado. No começo dos 10 primeiros minutos, foi um jogo meio truncado, e os dois times marcando alto, e tendo que fazer um pouco mais de bola longa. E eles acabaram encaixando melhor esse jogo, com dois centroavantes, e eles acabaram achando o gol. Uma jogada dessa, não foi direto, mas assim, teve um lance de bate-rebate ali, a bola veio pro lado esquerdo, aí teve um cruzamento, e acabou originando o gol. Mas quando deu uns 25, mais ou menos, a gente mudou um pouquinho a marcação também, e aí ajustou, e a gente começou a jogar mais dentro das nossas características. Um pouco mais de posição técnica, e a partir daí a gente entrou no jogo e voltou no segundo tempo, bem melhor do que foi no primeiro. E é isso rapaziada, acho que o Fluminense merecia ter saído com a vitória, traz um empate pro Maracanã, onde eu acho que tem total condições de conseguir se classificar pras quartas de finais da Libertadores. Será que a gente vai ter um flaflu? Tô na torcida. E você? Deixe aqui nos comentários, o Marcelo merecia ter sido expulso, será realmente o que o Fluminense vai conseguir passar? Deixa nos comentários, não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!